E aí galera, agora nós estamos com o organizador do evento, Adalto. Tudo bem, Adalto? Tudo bem. Adalto, fala pra gente um pouquinho sobre, porque já é a quinta edição, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse evento, a organização. Cinco anos já de Sumareca Outre Fest, a gente começou esse evento dentro de uma chácara, tá? Já trouxemos o Lucas Reis Daz, trouxemos o Lucas Rio Negro e o Solimões. E esse ano, os cinco anos, a gente resolveu fechar com o Ginigeno, né? Ginigeno. Ginigeno, que é uma dupla aí que todo mundo gosta, né? Todo mundo ama, né? Maravilhoso. E é sempre nesse local aqui no Chapéu Brasil ou não? Varia o local? A gente varia o local. Como o evento cresceu, a gente precisou de um local maior, né? Então a gente veio pro Chapéu Brasil, tá? O ano passado deu 2.800 pessoas, esse ano a gente tá esperando muito mais. Você já viu que a casa tá lotada, né? Prendo meio-dia, a casa já tá lotada, né? Então você já viu quantas pessoas tem lá fora, lá. Então, graças a Deus, tá bom demais. Tá bom. E o ano que vem é a sexta edição, né? A sexta edição. E aí a sexta edição vai ser pra mais que bom. Olha! Rio Negro e o Solimões, Ginigeno e Trio Parada Dura. Será que tá bom? Meu Deus do céu, tá bom demais da conta. E, Adalto, convida então as pessoas pra estar sabendo um pouco mais desse evento, né? Pra poder estar participando no ano que vem. Isso. Galera, ó. Facebook, tá? Página do evento. Sumaré Country Fest Oficial, tá? Sumaré Country Fest Oficial é a nossa página do nosso evento no Facebook, tá? Ou então você pode estar procurando lá, Adalto Recanto do Sol, tá? Na minha página e no meu Facebook também, tá? Então é isso aí, hein, galera? E bora que ano que vem vai ter muito mais. Muito obrigada, Adalto. Eu que agradeço a presença de vocês aí, pra estar transmitindo essa festa pra todo mundo aí, né? Nossa, a gente que agradece, porque pra gente é um prazer, viu? O prazer é nosso. São, serão bem-vindos sempre. Ah, e foi mesmo. Olha, ô Simar, hospitalidade de primeira. Muito obrigada, Adalto. Vou falar uma coisa pra você. Nós estamos trabalhando pra Alan Jackson, tá? Nossa! Nós estamos trabalhando pra Alan Jackson, daqui uns três anos. Meu Deus! E o Zapa Country vai estar convidado pra estar aqui? Já tá convidado hoje e agora. Parceria do quinto pra frente. A gente quer vocês sempre com a gente. Graças a Deus, eu agradeço. E a gente tem outros eventos, mas o Sumaré Country Fest é tradicional. Aqui em Sumaré, na cidade de Sumaré, o Sumaré Country Fest, ele é tradicional já, cinco anos. Mas aí a gente faz outros eventos na região. A gente vai fazer Jorge Henrique Rodrigo lá em Dayatuba, né? Estamos pra marcar Daniel também em Dayatuba. Estamos fechando Daniel lá em Dayatuba. Então, alguns outros eventos, Arthur Nogueira também, tá? Com a marca da Alto Recanto do Sol. Então são várias cidades do interior de São Paulo, então vários locais. A gente trabalha em vários outros locais. Mas esse evento, justamente aqui em Sumaré. Sumaré Country Fest, justamente aqui. Então tá bom demais. E olha só, amantes de Alan Jackson, olha só, com o nosso amigo Adalto. E falando pra você ainda, sem o apoio nenhum de prefeitura, tá? Político. Então, aqui é patrocinador que confiou no nosso trabalho, tá? Confia no nosso trabalho. Então, nós temos nossos parceiros, nosso patrocinador. Não temos nada de política no meio aqui, ok? Pra cada vez melhor, né? Graças a Deus. Com pessoas que a gente pega, vai do início. Eu vou te falar uma coisa de você. Eu iniciei meu evento sem dinheiro nenhum. Esse ano a gente teve apoio do Maia aqui, né? Que é no Chapéu Brasil. O Maia tá de parceiro com a gente, tá? Então é Sumaré Country Fest, junto com o Chapéu Brasil, tá? O Maia é um parceiro nosso aí. E vamos tá vendo outra parceria com o Maia aí. Dia 18 aqui no Chapéu Brasil, ó. Tem Zezé de Camargo e Luciano, tá? 18 anos de Chapéu Brasil. Bora lá, comemorando 18 anos, né? 18 anos, tá? Zezé de Camargo e Luciano. É isso aí. Obrigadão, hein? Obrigada a você, Adalto. E tamo juntos e misturados sempre. Obrigada, Adalto. E aí, galera? Agora nós estamos com o dono do Chapéu Brasil. É o Maia. Tudo bem, Maia? Tudo e vocês? Melhor agora. Rapaz, que evento é esse maravilhoso? O evento, o Adalto é nosso parceiro aqui na região. A terceira edição que ele tá fazendo, se não me engano. E ele resolveu fazer aqui esse ano, com o almoço, pra família vir e curtir com criança, o pessoal ficar à vontade. Abrimos esse espaço aí pra família conhecer melhor a nossa casa. Casa lotada, ambiente familiar, né? Familiar, casa lotada, o pessoal tá se vestindo. Graças a Deus, tinha comida aí pra todo mundo. Meu Deus, eu comi um monte. Espero que vocês tenham gostado, viu? Amei. E hoje vai ser o grande show com o Ginigeno, né? O Ginigeno já tá passando aqui pela terceira vez na nossa casa. Em 2002, 2008. E tá voltando hoje de novo com esse almoço da família aí. E Maia, você também, esse aqui é uma casa grande, né? De shows. E você também traz grandes atrações também, né? Grandes atrações. Nós começamos o ano, esse ano, com as coleguinhas. Começamos com o Simão de Simária, né? Vamos fazer agora, semana que vem, o Zé de Camargo. Dia 30 tem Eduardo Costa. Dia 20 tem Raça Negra e Leonardo. Lançando DVD Dois Amigos, né? Depois tem Pablo, Amado Batista e Léo Magalhães, uma noite só. Então nós fazemos os artistas a nível nacional, após os rodeios. Aqui é o palco principal de todos eles. Então, e pra galera, pra galera estar aqui conhecendo um pouco mais a casa, fala o site, pro pessoal tá conhecendo e vindo visitar também, prestigiar os shows. É só entrar em chapéubrasil.com.br, vai achar todas as nossas atrações, a nossa programação, tá bom? Nós estamos aqui a 15 quilômetros de Campinas, bem centralizado lá da Ianguera. É fácil, fácil chegar aqui. É fácil de chegar, porque nós chegamos rapidinho, então galera, bora pro Chapéu Brasil com o nosso amigo Maia, né? Com certeza, obrigado pela presença, pela cobertura, viu? Espero contar com vocês aqui sempre. Eu que agradeço, pela oportunidade, eu espero agora, já é parceria, né? Com certeza, tamo junto. Tamo junto, tchau, tchau galera. Valeu.